Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft Se você é um cara que gosta de propagandas, galera, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal Ajuda o canal a chegar a meta de 500 mil inscritos até o final do ano Dá esse presente pro tio House Dá esse presente pra mim? Dá? E bora jogar! Bom galera, vamos lá que hoje a gente vai fazer propaganda pelo servidor, certo? Vamos fazer uma divulgação da nossa rede aqui, ó A gente tem uma rede aqui que tá meio zoada ainda, eu não tô entendendo direito porque ela tá com zero de energia Eu não tô entendendo, essa energia aqui não tem ninguém usando Esse plug, eu coloquei esse plug lá na nossa querida query, cara Inclusive, quando eu fiz o upgrade da query pro level 3 Eu vou fazer o upgrade dela pro level 4 em breve E eu vou tirar ela de lá, galera Eu vou trazê-la pra cá pro overworld Eu vi que o forever colocou a dele aqui, eu vou colocar a minha também Muito chato isso aqui pro aroma só por causa dessa query Então eu vou evitar de ir no aroma, vamos evitar de ir no nether, vamos evitar de ir no end A gente vai ficar aqui só no overworld, na nossa base zona, certo? Outra coisa, essa bateria aqui, ela não é boa, quer dizer, ela não é suficiente pra nossa geração de energia A gente tá gerando muito mais energia do que o que ela comporta, tá ligado? Na verdade, na verdade, na verdade, vou até desligar Se inscreva aí, não custa nada Bora bater os 500k de inscritos Aí, valeu, Thali Aí, galera, segue o que a Thali falou aí, galera Se inscreve aí, meu Se inscreve aí, é só se inscrever É só clicar no botão se inscrever Ou pode usar a conta da mamãe Pode usar a conta do papai, não tem problema Beleza? Aí, galera Até desliguei ele aqui, tá fazendo Steam A temperatura tá suave E aí, o que a gente vai fazer então, galera? Eu sei que estão falando que essa telinha dá um pouco de lag Mas eu não tô nem aí A gente vai levar lá e a galera vai ver a propaganda E depois eles podem até tirar, né? Vamos fazer aqui, fazer oito telas dessa daqui Oito telinhas dessa daqui, ó Beleza? E aí, a gente vai pegar essa GIF C, beleza? Tá no Ctrl C aqui E a gente vai dar Ctrl V em todas as telinhas na base Só que a gente vai também pegar o livro Pra poder falar pra galera o que que tá acontecendo, né, mano? Senão não dá certo, né? A galera não souber o que que é, meu Pô, galera, vamos fazer aqui um textinho? Ó, eu escrevi rapidão aqui Exalando energia A energia dos campeões da Terra Vem fazer parte da nossa família campeã Nossa, escrevi um campeã ali, ficou errado Ficou CAMEPA Por apenas 50 reais por mês Você pode desfrutar de uma energia pura De uma energia limpa De uma energia... Uma energia renovadora Renovadora Uma das nossas... Uma... Uma das nossas lojas E agora mesmo Ou um revendedor autorizado E se torne um campeão da Terra Você também O plug é grátis No ato da contratação do serviço Beleza? Vamos assinar isso aqui Com assinar dá pra clonar, né? Exalando energia E agora a gente vai conseguir clonar isso aqui na mesinha Ah, vamos lá Aqui tá nosso troféu A gente tá tentando conseguir o troféu novo Vamos ver como é que tá lá, galera Caraca, mano Tem bicho pra cacete aqui, meu irmão Nossa, tem bicho pra cacete aqui, meu irmão Nossa, tá parecendo um pernilongo esse aqui, mano Tá parecendo um rio claro Com os pernilongos, velho Deixa eu... Deixa eu... Deixei esse aqui ligado, mano Nasceu um monte de bicho, galera Eu sabia que ia nascer bicho pra cacete Eu podia cair o troféu, né? Aê! Caiu três troféus! Molecote! Finalmente conseguimos o troféu! Caraca, cara, que loucura Eu fiquei aqui mó tempão, não caiu um Eu saí e caiu três Ai, que maravilha! Que legal! Que legal! Que legal! Agora já era Tem geral Beleza, peguei os três troféus Tá tudo já era, galera Tá tudo certinho A gente tem todos os troféus pra levar pro Apu É só ler o lugar no servidor aí, ó E a gente vai ganhar uma grana, moleque! Beleza! Olha, eu vim na hora certa, cara E, ó, a gente tem oito Oito livros E oito É... Painelzinho desse aqui O que a gente vai fazer agora? Vamos em todas as bases Né? Fazer nossa propaganda Marketing agressivo, certo? Bom, vamos começar Pela base dos moços aqui, ó Aí, galera Vem pra live, galera Lembrando que a gente faz live Todo dia, sete e meia da noite, tá? E o pessoal vem pra cá Se diverte A gente interage Assistindo a live Você farma uma moeda virtual no chat Que a gente colocou o nome dela De diamantes Com esses diamantes Você pode comprar Um Minecraft Pocket Edition E até um Minecraft Java Edition, galera Só assistindo as lives Certo? Então vem pra live você também, meu querido Vamos colocar aqui Exalando Energia E aqui o livrinho Deixar do lado aqui Com o livro Exalando Energia Aí, galera Na casa do Apupu Devidamente Devidamente, devidamente Devidamente, queridão Na casa do Bruninho, galera Devidamente Propagandeado Pode vir Eu vou colocar lá dentro Lá Senão ele não vai enxergar Porque ele é muito doido A energia dos campeões, galera Só quem é campeão Vai ter essa energia Pronto Aí, galera Nova casa do Carlinho Devidamente Exalando Energia Aí, galera Deletinho Valley Devidamente Taxado Aí, galera LGJ Devidamente Taxado Bom, galera Chegamos aqui Na casa Do Batman Certo O livro Exalando Energia Soldadão Olha lá Ele vai chegar aqui Já vai ter uma poluição Inclusive Vamos ligar essas telas aqui Vamos ver o que tem nas aqui Olha lá, galera Que da hora, velho Ping House Gostei muito, soldado E ele colocou aqui, ó Eu não vou mostrar os outros, não Eu vou mostrar só o meu Só cada um desses aqui É um participante do Stonks Eu mostrei só o meu Porque Eu quero que vocês vão lá No vídeo dele ver Aí, galera Estamos de volta Ganhando subital Vamos lá Eu quero mostrar pra vocês O que eu achei, galera Olha esse cara aqui, ó Olha esse cara aqui, galera Esse aqui É um slime do tesouro, galera Ó Trio azul de slime Ô, meu filho Calma aí Qual que é desse cara? Se vocês olharem dentro dele Vocês vão ver que tem uma barra de ouro Dentro deles, ó lá Isso significa o que, galera? Que ao matar esse slime A barra de ouro que tá dentro dele Vai dropar Certo? Existem vários slimes desse por aí E todos eles com item diferente e tal Só que isso não significa Que ele vai dropar só essa barra de ouro Se você for ver aqui no... No... No Ney Ele tem uma porção de itens Diferente que dropa E se eu não me engano É aleatório, tá ligado? Se você colocar um spawner desse bicho Ele vai nascer Não vai nascer só ouro Mas ele pode nascer todos esses outros E a gente farmar Todos esses itens, galera Então é muito bom fazer uma farm desse cara aqui, velho E a gente vai fazer o quê? A gente vai lá pro Aroma Caçar mob spawner Pra gente conseguir fazer um spawner change Porque o spawner change do Fora Evito tá muito caro 80 conto Pô, ô ô ô Fora Evito Baixa aí, meu! Inflação tá muito caro isso aí, meu Ô, pelo amor de Deus, mano Vamos lá Vamos lá pro Aroma lá, mano Bom, galera Tamo aqui no Aroma Vamos dar uma olhada pra onde que a gente pode ir Ó, pra cá, pra esse lado aqui É um lado que a gente não explorou Vamos vir pra cá Ver se a gente acha alguma coisa Eu trouxe aqui algumas boxes Certo? Beleza Vambora, galera Vamos ver se a gente acha alguma coisa Bom, galera Voltamos na nossa caçada, certo? A gente pegou aqui muitas coisas, ó Peguei... Nossa, cara Não tenho nem espaço aqui Deixa eu... Isso aqui que a gente queria, ó Broken spawner Certo? Não é isso que a gente queria O que a gente queria era isso aqui, ó Spawner charge Pra gente fazer o nosso spawner charge, tá ligado? Muito, muito bom, cara Agora eu vou precisar de fazer aqui Aquele mesmo item que a gente fez ontem Que eu fui burro, né? E fazer esses Emporrent Diamante Eu fiz só um Eu fui muito burro, velho Mas tá bom Tá bom, tá bom Bom, pessoal Acabei de receber uma mensagem aqui, ó Vou até soltar pra vocês aí, ó A galera do chat, cara Acabou de me dar uma luz Eles falaram que no LG é de graça, mano Vamos lá no LG, então Aê, pronto Conseguimos aqui Tem uns itens aqui E eu vou deixar pro nosso querido LGGJ Boa, galera Já viemos Voltamos aqui Temos Todas as coisas que a gente já precisa aqui Pra fazer o nosso spawner change Certo? Vamos ver se a gente consegue fazer dois, galera Tá Tá faltando um pouquinho de magmas Magmas A gente vai fazer dois desse cara aqui Vamos descer aqui Quebrar nossos spawners Cortar aqui Que esses caras são meio malucos Fechamos tudo ali Agora o que a gente vai fazer A gente vai entrar ali E vai Modificar essa sala um pouco No princípio, por exemplo Ó Isso aqui Eu não quero Pra gente trocar pro programa Certo? E colocar um Field of View nele Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Aê, belezinha Ó Vamos de um em um Pra não trocar esses blocos do lado Tá vendo? Que ele pega do lado Ele vai e troca tudo Tá ligado? Desnecessário Pronto Certinho Belezura Agora Vamos bater esse Drop Of View E ele já vai ficar assim Doidão Olha isso aí Que doideira Deixa eu colocar umas tochas aqui Pra não spawnar nenhum vagabundo aqui dentro Mas eu acho que não vai spawnar não Qualquer coisa a gente coloca uma Uma tocha ali Que iniba e spawn Isso aqui, galera Vocês tão vendo que tá nascendo uns bichos aí Aleatório Pra que que a gente colocou isso aqui? Que isso aqui ele aumenta o spawner do mob Tá ligado? Ele nasce até mob passivo Nasce tudo isso aqui Ele aumenta Ele potencializa o spawner Tá ligado? Conseguimos tudo o que a gente queria Agora Vamos subir aqui Vamos ver se a gente consegue fazer as mudanças A gente vai colocar Esse cara aqui E vamos pegar Ele com O spawner change E agora a gente vai trocar Pelo de esqueleto Vamos ver Pimba Hum Não dá Não dá Não dá Ele não aceita Ele não aceita Tem que ser Tem que ser um mob spawner oficial Esses daqui não aceita Sorte que a gente pegou uns spawners aqui Né cara Esse aqui Esse aqui é normal Esse aqui aceita Aí E agora a gente coloca um drop of evil nele Agora a gente tem Mob spawner daquela criatura Com Que aceita upgrade Maravilha É esse aqui que a gente vai colocar lá Só que como ele farma muitos itens A gente tem que fazer um sistema de armazenamento melhor Então a gente vai levar alguns drawers E um cara desse aqui pra lá também Drawer control na mão Belezinha Vamos descer aqui E vamos montar a parada Tirar ele Tirar esse cara aqui também E aqui a gente vai fazer o seguinte Vai colocar pra trás Vai colocar ele aqui E vai colocar Os outros caras aqui Esse negócio aqui Vai ter que tirar daqui Depois Tirar esse negócio daqui Não tá vingando nada isso aqui Caramba E aí tem aqui dentro Aí Belezinha Uhum Vou colocar aqui do lado Aqui ó Vou colocar Dois upgrade em cada Por enquanto Belezinha Bom Aqui o sisteminha tá pronto Não tem problema Aqui os bichos não vão sair ainda Tá beleza E aqui a gente vai colocar Dois blocos E vai pôr o nosso spawner aqui Vamos ver se vai funcionar Aí Bom A gente colocou o nosso Tresor de slime lá dentro Vamos ver se ele vai nascer Só falta Não dá pra fazer Spawner desse cara Opa Opa Deu sinal de vida Deu sinal de vida Alalalala Aê Nasceu Vem o ouro Vem o ouro cara Ai que maravilha Vem o ouro já Aê Agora sim Agora sim Olha aí Os bagulho doido Morram Eles nem cabem ali Eles não cabem ali Nossa e agora Aê Belezinha Aê Colocamos ela Agora acho que dá pra configurar por aqui por fora Agora a gente vai matar com a espada Olha Olha o bicho A cabeça de cria Aê Deu 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 E o bom que quando vem esse grandão aí Ele multiplica por vários pequenininhos O que é melhor ainda Aumenta mais ainda nosso dano Nosso dano Nosso Nosso loot Olha que maravilha Olha os loot chegando Olha isso aí Até cela Caiu Nossa que doideiro Vai colocar esses caras aqui Que eu sei que ele dropa Tá ligado Então vamos colocar redstone aqui Aqui ender eye Certo Golden apple aqui E aqui blazer pounder Acho que é só isso aí que a gente quer Eu acho que é só isso aí que a gente quer dele O resto Whatever Essa cela aqui Eu nem quero essa cela Só deixei travada aí Pra deixar E aí tudo que não for nada disso aqui Que nem esse cookie aqui mesmo Eu não quero E nem essa cela Tá ligado Depois a gente tira ela daí E tudo que não for isso aí Vai vir pra cá E aqui vai ser jogado pra lixeira E é isso A gente vai deixar esse cara farmando aí o dia todo Certo E depois a gente vai vir aqui Dar uma olhada Pra ver Quanto que farmou de item Mas Sem dúvidas Essa é uma das melhores farms que tem Porque a gente tá farmando muitos itens interessantes Certo Quando a gente quiser XP A gente tá com 3 litrão Cheio de XP A gente não tá precisando ainda Quando a gente tiver precisando de XP A gente coloca um daqueles spawner Que não dá pra trocar Ele vai ficar gerando XP pra nós infinitamente Certo Eu acho que tá bom Beleza galera Ó Tá aí a farm do item mais boladão Aí galera Tá funcionando Olha lá o cookiezinho dentro dele Boa Agora sim Haha Agora sim galera Agora tá funcionando aqui Uma das melhores farms que tem Que dropa os itens mais interessantes Olha quanto item legal galera Nossa muito bom cara Ainda mais Blaze e Rod Que a gente tava em falta Olho do Andy E ouro e ferro Cara Nossa Isso é muito bom Maçãzinha pra fazer upgrade Que beleza hein galera Aí Se você deixou Gostou do Da Mob Trap galera Então deixa o seu gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Pra não perder mais nenhum vídeo E ajude o canal A chegar em 500 mil inscritos Até o final do ano Galera Certo É nóis Vejo você no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau